Então, item 15, processo 48.523.06.2016-61. Propósito de abertura de audiência pública, com listas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulação relativa ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, P&D. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. De acordo com a Lei nº 9.991, de julho de 2000, as concessionárias de serviço público de distribuição, transmissão ou geração de energia elétrica, as permissionárias do serviço público de distribuição e as autorizadas à produção independente de energia elétrica, excluindo-se aquelas que geram energia exclusivamente a partir de instalações eólicas, solar, biomassa, cogeração qualificada e pequenas centrais hidrelétricas, devem aplicar anualmente um percentual mínimo de sua receita operacional líquida, ROL, em projetos de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e em eficiência energética, segundo o regulamento estabelecido pela ANEL, Com o objetivo de aprimorar o regulamento dos procedimentos dirigidos às empresas para a elaboração e execução dos projetos de P&D do setor elétrico, a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, SPE, elaborou os procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, PRO-P&D, que está estruturado em cinco módulos, o módulo 1 para introdução, o módulo 2 com as diretrizes básicas, o módulo 3 com o projeto de gestão, o módulo 4 com a avaliação dos projetos de P&D, e o módulo 5 com as prestações de conta e fiscalização. A análise técnica e análise do impacto regulatório foram feitas pela SPE por meio da nota técnica número 38 de 2016, e em 13 de junho de 2016, fui sorteado diretor relator para o processo, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou? Então, no que diz respeito à fundamentação, o Programa de P&D regulado pela NEO abrange, além das empresas reguladas com obrigatoriedade de investimento no assunto, as universidades e institutos de educação técnica, centros de pesquisas, fabricantes de materiais e equipamentos para o setor elétrico, consultorias e, mais recentemente, empresas de base tecnológica, a EBT e as startups. Com vistas ao aprimoramento da regulação vigente, a otimização da alocação de recursos do programa e a obtenção de resultados mais relevantes para o setor e prestação de contas dos gastos incorridos, a minuta de regulação proposta, que é uma resolução normativa que aprova o PRO-P&D, traz algumas alterações significativas. Os principais pontos da minuta com respectivas justificativas são o estabelecimento dos procedimentos para o programa P&D, que seria o PRO-P&D, composto em cinco módulos, como já descrito acima. A proposta, similar ao adotado para outros procedimentos estabelecidos da ANEL, como o PRO-PE, que é a Deficiência Energética, o PRO-RET e o PRO-DIST, é separar o documento por módulo, cada um abordando um assunto específico para estabelecer a forma de uso do recurso do programa de P&D regulado pela ANEL. Um detalhamento das etapas do processo, compreendidas o cadastro de proposta de projetos na base de P&D da ANEL, a publicação de despacho de reconhecimento dos valores gastos na execução dos projetos após a avaliação final. Especifica-se quando for o caso o produto a cada etapa. E uma definição em 48 meses, para a duração máxima permitida para um projeto, com possibilidade de prorrogação do prazo até 60 meses, considera-se, nesse caso, que um projeto de P&D voltado para o setor elétrico e com vistas à obtenção de solução, produto, aplicável, no mínimo, nas empresas, não demande longa duração. Em caso de pesquisa, que contemple várias fases da cadeia de inovação, deve-se dividir o projeto por fase, facilitando a execução e a prestações de conta, por parte das empresas e avaliação dos resultados por parte da ANEL. Estabelecimento do horizonte de 36 meses, para regularizar o saldo da SELIC e da conta contábil de P&D, de forma a considerar esse saldo no limite permitido de acúmulo na conta, em 31 de dezembro de cada ano, não superior ao investimento mínimo obrigatório dos últimos 24 meses. O saldo da conta P&D é remunerado pela taxa SELIC desde 2006, conforme regulação estabelecida na época pela Resolução Normativa 233, e compõe o montante a investir no respectivo programa regulado. A não aplicação desse montante resultante na remuneração pela SELIC tem gerado um acúmulo excessivo de recursos na conta P&D, o que é sujeito às empresas a aplicação de penalidades de acordo com a Resolução Normativa 63. Tem que ter uma adequação de redação para dar o sinal regulatório adequado e não se acumular esses saldos. A definição da duração do projeto da gestão em 24 meses, com limitação de valor equivalente e até 10% do investimento mínimo anual obrigatório no programa regulado, não excedendo o valor de 1,6 milhões de reais. A utilização do recurso do programa de P&D para gestão é opcional e decorrente da avaliação final dos projetos de gestão executados sob a regulação vigente, de acordo com a Resolução Normativa 316, de 13 de maio de 2008, e projetos dessa natureza até então tinham como duração prazo de 12 meses. A definição de ações e limites de gastos com atividades de marketing e divulgação do projeto de gestão em até 20% do valor destinado à gestão, quer dizer, 20% de 10%. Essa definição para as atividades consideradas pertinentes e relacionadas à divulgação e promoção dos resultados do programa de P&D auxilia também na avaliação final e no reconhecimento dos gastos dos projetos por parte da ANEL, além de talvez dar mais materialidade ao P&D, ao tornar ele mais público e conhecido. A definição da estrutura e conteúdos mínimos dos relatórios final de auditoria contábil e financeira para os projetos de gestão e de P&D, o estabelecimento de padrão para apresentação das atividades executadas e prestação de contas, de modo a auxiliar a avaliação final e o reconhecimento dos gastos por parte da ANEL. A definição de percentual mínimo é direcionar as instituições de pesquisa sediadas nas regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para atendimento do inciso 2 do artigo 5º da Lei nº 9.991. Esse dispositivo regulatório, além de contribuir para o atendimento à lei, busca alavancar a parceria entre as instituições de pesquisa nessas regiões com as do Sudeste e Sul e promover o maior compartilhamento de conhecimento e capacitação de profissionais, além de possibilitar a fixação de pesquisadores no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e a melhoria da infraestrutura laboratorial em universidades e centros de pesquisa. As empresas que não precisam atender esse dispositivo estão listadas no módulo 2 das diretrizes básicas do próprio ID e as empresas enquadradas como concessionárias de serviço público de distribuição de geração de energia elétrica e permissionárias de serviço público de distribuição e autorizadas à produção independente de energia elétrica, cujo montante de energia comercializada anualmente seja superior a mil gigawatts hora, salienta-se que o não atendimento a esse dispositivo sujeita também a empresa à penalidade. Aqui é importante que a gente não está conseguindo alcançar os limites da lei, em parte por uma questão estrutural dos órgãos, das instituições de pesquisa do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então aqui cria-se uma forma de compartilhamento e uma forma mais clara de limites para a gente poder alcançar a determinação legal em relação a esse investimento. Aprimoramento da definição e forma de aplicação de cada critério da avaliação de projetos de P&D, originalidade, aplicabilidade, relevância e razoabilidade de custos. Esse detalhamento auxilia tanto na elaboração e apresentação de propostas e resultados obtidos nos projetos quanto na avaliação por parte da ANEL. A definição da periodicidade quadrimestral da publicação de despacho de reconhecimento dos valores aprovados nos projetos. Essa periodicidade possibilita a atualização do saldo na conta de P&D da empresa com abaixo dos valores aprovados e promove a divulgação sistemática por parte da ANEL dos recursos invertidos no programa regulado. E a atualização dos procedimentos para registro de gastos e fiscalização dos projetos executados, o que possibilita uma melhor prestação de conta dos gastos incorridos nos projetos para adequado reconhecimento da ANEL. A minuta de resolução normativa trazendo alterações no submódulo 2.7, outras receitas, e no submódulo 9.1, receita, revisão periódica das receitas constitucionárias existentes, dos procedimentos de regulação tarifária por RET, relativos ao tratamento e apropriação de receitas geradas com a comercialização dos produtos obtidos na execução do projeto de P&D. Com relação à aplicação de penalidades, no caso da inadimplência dos investimentos em P&D, o atendimento da Lei nº 9.991 mantém-se o disposto em resolução normativa nº 63. Destaca a SPER, que é a análise de impacto regulatório da proposta dessa regulação, enquanto se anexa a nota técnica 38, e pela mesma verifica-se que o impacto das alterações propostas não traz pejuízo às empresas, uma vez que os valores a investir em P&D não foram alterados. A determinação da regularização do saldo acumulado na remuneração da Selic no horizonte de 36 meses e também do percentual mínimo a destinar as instituições de pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste mostram-se como as alternativas mais efetivas para o pleno atendimento da Lei nº 9.991 e da regulação, na busca de inovação para fazer frente aos desafios tecnológicos e do mercado de empresas reguladas. Os benefícios não financeiros estão relacionados à coerência regulatória e à provisão da informação com qualidade atos regulatórios harmonizados e atuais. Dessa forma, concluo por adequada a instalação da audiência pública para colher contribuições à minuta de resolução normativa que aprova os procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento o PRO-PID e altera os módulos 2.7 Outras Receitas e 9.1 Revisão Periódica das Receitas das Concessionárias Existentes dos Procedimentos de Regulação Tarifária PRO-RETE anexas à nota técnica nº 38 de 2016. Na verdade, o gabinete alterou um pouco as minutas. A gente fez algumas alterações de redação. Então, acho melhor só colocar as minutas anexas. Então, pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.0.2306 2016-61 voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental. Aqui eu estou propondo uma sessão presencial no Recife exatamente pela questão de tentar dar mais ênfase à participação do Norte e Nordeste na atividade IPD e que também, se eu não puder, a gente já tem o REV lá de plantão. Aí já fica garantido. Economia na diária. Então, em Recife, a ser realizado no dia 15 de julho, eu acho que eu vou tentar, no dia 15 de julho, uma sexta-feira, convido-se a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulação relativa ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento por meio de proposta à resolução normativa que aprova os procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, o PRO-PID, e altera os submódulos 2.7, Outras Receitas, e o 9.1, Revisão Periódica das Receitas das Concessionárias Existentes do Procedimento de Regulação Tarifária, o PRO-RETE. É o voto. Em discussão. Qual é o período aqui? 30 dias. Tem que colocar o período aqui. Estava lá no... Elô está ouvindo a gente, ela coloca aqui 30 dias, a gente abre a partir de... De 23. É, vamos abrir a partir dessa sexta e a gente joga para frente. De 23 a 25 de julho. Falando sério, por que a Seção Presidional em Recife? Não entendi. Bem, um dos problemas relacionados com o PID é exatamente a não participação no montante defendendo lei de centros de pesquisa do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, a ideia é da gente tentar dar uma divulgação maior, exatamente pelo fato de estar lá em Recife, para que as universidades da região possam participar de uma maneira mais barata e o pessoal daqui que é interessado vá lá e conheça os pesquisadores e as instituições que estão no Nordeste. Poderia ser no Centro-Oeste, mas aí a gente ficaria no lugar comum de fazer aqui em Brasília, que é quase que longe de todo mundo. Não, eu estou perguntando porque eu não identifiquei esse benefício de ser feito em Recife. Não é em Recife, qualquer outro... Qualquer lugar do Nordeste. Que não... em Brasília. Porque, claro, que Brasília tem a vantagem de ser mais central até o deslocamento. Porque, claro, que não interessa só as empresas do Nordeste, nem do Norte. Interessa todo o Brasil. E talvez aqui em Brasília, sei lá em São Paulo, isso seria mais central até para deslocamento. Mas eu estou perguntando por isso. Você vê essa vantagem, doutor? Eu acho que é uma forma de divulgar e estimular, né? Porque quando você chega no Sudeste, para você ter uma ideia, hoje 60% das pesquisas se concentram no Sudeste. O Norte está com 4%. O Nordeste está na faixa de 15% a 20%. Então, na hora que ele coloca o Necife, você consegue trazer o pessoal de Salvador. Campina Grande tem uma participação muito forte também. E o Ceará. Eu acho que talvez essa decisão seja uma decisão de um objetivo mais divulgado e de fomentar. Eu acho que, por esse aspecto, eu acho importante essa decisão. E quebrar um pouco esse eixo, né? Brasília-Rio-São Paulo. Então, aí ficaria no período de 23 de junho a 25 de julho, é isso, né? Com a sessão presencial no dia 15 de julho. Isso. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período de 23 de junho a 25 de julho de 2016, com sessão presencial em Recife no dia 15 de julho de 2016, com vistas a colher subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da regulação relativa ao programa de pesquisa e desenvolvimento por meio de proposta de resolução normativa que aprova o procedimento do programa de pesquisa e desenvolvimento próprio ID e altera, submodus 2.7, outras receitas e 9.1, revisão periódica das receitas da concessionária existentes, dos procedimentos de regulação tarifária para o RET. Próximo item.